Por que é que tu Não vais para o caralho Por que é que tu Não vais Para o caralho Palhaço do caralho Palhaço do caralho Palhaço Por que é que tu Não vais Para o caralho Por que é que tu Não vais Para o caralho Palhaço do caralho Palhaço do caralho Palhaço do caralho Palhaço 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 Palhaça 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 Palhaça